Para falar, então, sobre o Dia Mundial Sem Cigarro e as consequências do fumo na sociedade, nós recebemos aqui no estúdio o médico pneumologista e o meu pato, especialista em tabagismo, doutor Alexandre Milagres. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Bom, em primeiro lugar, doutor, é certo dizer que o tabagismo pode ser considerado uma doença pediátrica, já que muitas crianças e adolescentes começam a fumar? É, eu defendo a tese que é uma doença neonatal, assim, é uma doença fetal mesmo, né? A mãe que fuma já está causando problema. É, a mãe que fuma já coloca nicotina no feto e o feto já nasce dependente de nicotina sem poder se expressar. A gente está falando aí das crianças, da adolescência, que é uma fase, enfim, de muita insegurança, de muitas novidades. Como evitar que essas crianças, enfim, se tornem fumantes, né, doutor? Qual é o papel aí das famílias, da escola? Papel importantíssimo, né? Porque a grande questão é a conscientização do problema. Então, a informação tem que ser massificada, tem que ter espaço para essas crianças discutirem, sem preconceito, sem dogma, de uma forma bem espontânea, que eles descubram o que é a indústria do tabaco, o que a indústria do tabaco quer, e eles possam, então, fazer opção consciente. 50% das casas dos meninos têm pai ou mãe ou ambos fumantes. Então, dentro da casa dos meninos, esse é um problema, que os pais também têm que aprender a lidar com o fato de serem fumantes e terem que lidar com seus filhos. A forma como a gente considera a mais adequada, eles assumirem que são doentes, dizerem para os seus filhos que essa doença eles adquiriram na idade que os filhos estão naquele momento. Naquele momento não havia tanta informação para ser apreendida e que os filhos não os repitam. E o papel da escola, por outro lado, talvez seja o mais fundamental de todos, porque é o grande núcleo onde essas crianças estão reunidas e podem discutir o tema. Porque os prejuízos virão, né, doutor? Enfim, existe ainda muita... Quando se fala da propaganda do cigarro, que aliás está sendo cada vez mais reduzida, se fala da satisfação, do prazer, mas é certo que ao longo do tempo vai vir os resultados. Quais são, então, é bom a gente lembrar os malefícios do cigarro? Quando a gente trabalha com fumante, a gente lembra os malefícios e os benefícios. Porque só malefícios também, às vezes, geram uma ansiedade, como foi citado, que dificulta a parada de fumar. Mas os malefícios são imensos. A quantidade é imensa de doenças. São 70 doenças, no mínimo, que o tabagismo provoca. A primeira das doenças é a própria dependência em nicotina. A dependência em nicotina é mais forte que a dependência no crack. Só para a gente ter uma ideia da dificuldade que é a gente lidar com uma droga desse... Com esse poder. 19 tipos de cânceres. 19 tipos de cânceres. Sendo que alguns desses cânceres são quase que exclusivos do fumante de cigarro. Doenças que poderiam ser evitadas, né, doutor? Certamente, certamente. O câncer de pulmão, por exemplo, era um câncer praticamente inexistente no século XIX. O câncer de pulmão não é nem uma doença do tabaco, é uma doença do cigarro. Porque o cigarro é mais um produto do século XX, da industrialização e tal. Entre as oito principais causas de morte da humanidade, são seis milhões de mortes. Entre as oito principais, o cigarro está envolvido em sete. Isso não é pouca coisa. Além do gasto que se tem, né, hoje o governo fala que gasta 21 bilhões de reais com as doenças relativas ao cigarro. E aí vem diminuindo, enfim, os lugares onde se pode fumar, é cada vez mais restrito. Proibiu, por exemplo, os sabores, né, que é o que atrai muito os jovens. Agora, doutor, vamos aproveitar esse tempo, então, que resta para falar um pouco de prevenção, para evitar que as pessoas fumem. E quem estiver assistindo, queira largar o cigarro, né? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é informação, como eu disse. Mas o segundo passo é intuir que não se deva experimentar. A adolescência, a infância e a adolescência é um período da experimentação. Hoje em dia, os estudos estão mostrando que a nicotina é tão poderosa que o ideal seria você não experimentar. Tem estudos que mostram que um cigarro, para um indivíduo predisposto a ser um dependente, pode ser o suficiente. Então, é não experimentar. Experimentem outras coisas. A adolescência é um período de descobertas. Tem muitas descobertas a serem feitas. Essa é, eu aconselharia, sinceramente, como especialista, que isso não passasse pela cabeça dos adolescentes. Mas só falar assim, a gente tem que discutir com eles. Que bom. Obrigada pela sua presença. Aqui a gente já começa a falar. Tomara que os pais e as escolas também façam o mesmo. Tomara. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, doutor Alexandre Milagres. Isso.